Olha, começa hoje o Feirão de Empregos em Goiânia, segue até amanhã. O IEL Goiás, em parceria com o Sistema Nacional de Empregos, oferece mais de mil vagas de estágios e empregos. O Feirão abre às 9 horas da manhã e segue até às 3 da tarde no Shopping da 44. Podem participar pessoas acima de 16 anos e que estejam cursando o ensino médio, técnico, superior ou graduação. A inscrição pode ser feita pelo site cinemunicipalgoiania.com